Tá, tá cumprido. Pensar em lata de conserva, cortar legumes e preparar uma bebida. Fizeram café? Sim. Cortou legumes? O que vocês fizeram com legumes? Muito bom. Identificar os utensílios necessários para preparação de uma refeição definida pelo examinador. Fritar ovos e preparar salada, decorando os pratos e preparar uma bebida quente. Fazer uma lista de mantimentos com quantidades necessárias para uma refeição festiva para sua sessão. Saber como conservar os alimentos conforme a temperatura ambiente. Preparar um cardápio equilibrado para um acampamento no final de semana. Cozinhar para a patrulha durante o acampamento no final de semana. Preparar uma iguaria da cozinha mateira. Qual? O que mais? O ovo. O ovo também. Participar da montagem de uma cozinha no seu canto de patrulha. Montar a cozinha. Elaborar um cartapo variado para um dia, só com comida mateira. Limpar e preparar uma peça de carne. Construir uma intendência. Preparar a refeição para uma patrulha sem utilizar utensílios. Preparar uma refeição para seus chefes de sessão. Todo mundo aprova? Eu dou meu aval. Parabéns, vocês acabam de conquistar uma outra especialidade. A de cozinheiro. Eu acho que eles merecem um bravo, então, né? Nível 2 também. Nível 2 também. Tá enganando. Tá enganando. Tá enganando. Tropa, eles merecem uma salva de palmas, depois um bravo. Só para vocês terem uma ideia, eles conseguiram duas especialidades no nível 2, nesse final de semana. Por poucos erros, eles não conseguiram o nível 3, que é o nível mais alto que se tem numa especialidade. Então, agora um bravo para eles. Um, dois, três, já. Bravo! Bravo! Gravíssimo! Grato! Grato! Gratíssimo! Pode voltar. Parabéns. Obrigado.